Música 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 O Paulo deixei, o barco de barco todo mundo enrolou, né? É, sim Aí eu pedi o chegando de cunhão E a torre de cunhão e puxando Sim Pega o cunhão E o cunhão, o cunhão, o cunhão, o cunhão E o cunhão, o cunhão, o cunhão Hoje eu pedi o lá, o mais maior do que o outro O outro maior do que o outro O outro grande, o que o rapaz Ali dentro do vídeo que vamos poder dar pra mim Aí pronto, hein, bora lá, mostrar ele lá Vamos lá A galera atravessando aqui, dá um frio na barriga Aqui Dá um frio na barriga, meu amigo Água demais, meu amigo Água Seu Gilmazão aqui já é acostumado Trinta anos, né, seu Gilmazão? Trinta anos Trinta anos de pescaria, viu, senhor? Voltando pra gerar É, isso mesmo, o homem aí, meu amigo Já pega o peixe de todo jeito aqui nesse rio E nós estamos aqui querendo pegar os surubins E ver as coisas Né, galera, depois de... Depois que... Olha aí, galera, ó Agora sim Depois de não sei quantos minutos aqui, ó Mais de duas horas caçando esse cunh Achamos o cunh, galera Mostra aqui, eu aqui, Dudu O homem mostra aqui, Dudu Segura aí, segura aí, galera Olha aí, ó Aí, tô filmando aqui, galera Pro YouTube, ó Olha a porrada aí, ó Olha aí, ó Ô, meu amigo Uhul, toma banho Bora tomar um banho agora, galerinha Show de bola Filma deitado aí Pra tu me mandar ele Filma deitado aí, Dudu Como aí? Para e filma deitado aí Isso, que a tua imagem é melhor E deixa ele de medo Pode filmar Filma o homem, senhor Olha aí, galera A gente já está pegando esse peixe aí, ó Surubim, cachara Show demais, viu, meu amigo Puxa o homem Olá, meu amigo Olha aí, ó Galera, nós já está desistindo já, galera Mas olha aí, ó Olha aí, ó Pancada, meu amigo Olha a boca do homem Olha a boca da bicha Grande ou não é, menino? Aí é grande, viu Galerinha Puxa pra dentro da canoa, senhor Abraça o braço aí, Dudu Bota o bicho pra dentro, senhor Bota o bicho pra dentro, senhor Aí dentro aí, galera A gente vamos estar saindo aqui, galera Pra estar mostrando ele direitinho pra vocês aí Segura aí, que daqui a pouquinho a gente volta aí Olha o tamanho dele aí, da criança, ó Tira aí as árvores aí pra ver aí Meu amigo Olha aí, galera Olha aí, galera Ele quebrou, foi a pessoa que não está rachando Olha aí, galera Show demais, viu Show, show demais Show demais, galera Subir aí, ó Top mesmo, viu Segura Minha galera, graças a Deus, deu certo Olha o bichão aqui, ó Aí, galera Deu certo Graças a Deus, deu certo Difícil demais Logo porque o rio encheu muito, galera Encheu muito E lá nos pontos onde eles estavam Esses dois aqui, ó Estava muito cheio Então tinha cobrido os pulmões, entendeu Vamos estar passando aqui, ó Está muito cheio aí, galera Segura aí, Dudu Vai lá, vai lá, vai lá Bora lá Dá certo, galera Vamos tentar descendo aqui Para estar mostrando os peixes mais direitinho para vocês aí Segura aí Já já A gente vai estar postando já já para vocês aí Galera O tamanho das crianças aí, galera Bichão é grande Nosso amigo Jumar, ele está ali, ó Ele que é o pescador Ele que pegou esses peixes aqui A gente veio só ajudar ele A tirar do rio aí, ó Aí, galera E ele está lá Daqui a pouco a gente vai estar É... Vendo aí como é que ele vai fazer Nosso amigo Jumarzão aí Está segurando o bichão dele aí, ó Troféu, minha amiga Aí é ele, viu Show de mano Top Galera, brigadão vocês acompanharam até aqui A gente já vai para casa, galera Que o rapaz ainda vai trabalhar ainda, viu Mas é isso aí O vídeo foi esse aí, ó Olha o Anzal aí, galera Que segurou ele E agora segurou no dedo do homem Show, papai Anzal aí que segurou ele a noite todinha aí, ó Dois Top demais Valeu, galera Muito obrigado vocês acompanharam até aqui Agora vai deixando o like Compartilha E que Deus abençoe E até o próximo vídeo Olha o outro menorzinho aí Show, papai Valeu Dudu, cara Brigadão, viu Tamo junto Valeu, pescadão É nóis Valeu, abraço para todo mundo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau